Uma criança de 4 anos colocou uma panela de pressão na cabeça e ficou entalada. A família entrou em desespero e precisou da ajuda dos bombeiros para liberar a menina. As crianças se divertem com a roupa dos bombeiros e as gêmeas Clara e Sofia de 4 anos brincam na casinha de bonecas. Nesse momento já está tudo bem, porém antes dos bombeiros chegarem, foi um Deus nos acuda. A panela nas mãos da mamãe era para doação e com ela a gêmea Clara fez traquinagem. A mãe guardou essa panela que pertencia à cunhada dela, pensando justamente naquelas pessoas que volta e meia precisam de um utensílio de cozinha. O problema foi quando essa panela aqui foi parar na mão das crianças sem ela perceber. Eu fiquei desesperada porque eu não conseguia tirar. Aí eu coloquei um molho aqui e tentei tirar do quanto é jeito e não consegui. A menina maluquinha disse que não vai mais fazer isso. Os bombeiros não tiveram muito trabalho. Foi mais uma questão de jeito para tirar a panela de pressão da cabeça da menina. A criança estava bastante assustada, chorando. Aí ela foi acalmada e com jeitinho ali a gente conseguiu retirar a panela de pressão da cabeça dela. Hoje foi só um susto, mas com criança, vale aquele recado, né? Não dá para descuidar. Por mais que acha que não machuca, na hora que vai tirar machuca, sim. É bem perigoso. O que você vai fazer com a lavada? É um puxachinho! Felizmente terminou tudo bem, né?